Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, abraço para vocês, professor George passando por aqui e hoje vou trazer dicas para vocês para o concurso da Polícia Civil de Minas Gerais, tem um assunto especial que nós vamos tratar aqui hoje, nós vamos falar sobre a lei complementar 129 de 2013, pessoal, no último concurso foram 10 questões de lei orgânica, nós temos duas leis que regem a Polícia Civil, que é a 129 de 2013 e a 5406 de 1969, nós temos essas duas leis, mas nós não podemos perder questões a respeito de lei orgânica, tem que comer, almoçar, jantar, ler, não é uma lei grande, tá certo pessoal? Você tem que pegar, não precisa ler a lei, né, do início ao fim, quando eu estudava eu lia, colocava assim para mim, de metas, 20 artigos, 15 artigos por dia, ou você faz sua meta por tempo, eu gostava de dividir a lei, normalmente se ela fosse uma lei muito grande, por exemplo, em 4, 5 dias, tá certo? E aí na outra semana eu vinha revisando, porque quanto mais ler questões que envolvem leis orgânicas e leis em geral, o que vai fazer você acertar a questão é somente leitura, tá certo pessoal? Então essa prática dessa leitura, porque você não, é Ctrl-C, Ctrl-V do que está a lei, não pode perder a questão, aqui é para gabaritar, tá certo? Só a prática da leitura da lei ali vai trazer para você a certeza de, na hora de marcar a assertiva correta ali. E queria pedir para vocês, né pessoal, se é o final do vídeo, te ajudar, ajudar o Vale Concurso, que deixa o seu like lá, ajuda demais, a gente aqui não custa nada, nós estamos fazendo essa dica aí para vocês aqui, trazendo essas informações, né? Clica no sininho lá, se inscreve, para toda vez que tiver uma aula desse tipo aqui, chegar para vocês lá, tá certo? Então faça o seu comentário, fale de onde que você é, que você está estudando, para qual cargo da Polícia Civil, tudo isso ajuda a gente aqui no canal do Vale Concurso. E para você que está estudando e às vezes não está meio perdido, não sabe se tem esse direcionamento, entre em contato aqui na descrição com o pessoal do suporte aqui do Vale Concurso, eles vão te direcionar, nós temos o curso completo de direcionado, né? Eu estou lá dando aula de Medicina Legal, tem também outros professores, também dou aula lá de Legislação, né? Tem outros professores fantásticos que também fazem parte da Segurança Pública e que pode te ajudar, né? O curso completo gravado aqui do Vale Concurso para você ter o apoio, né? Videoaula, PDF, exercícios, curso completasso do Vale Concurso aqui para você seguir avante aí na sua preparação para se tornar meu colega policial civil aqui no Estado de Minas Gerais. Tranquilo? Então, né? Vou me apresentar aqui, não sei se me apresentei, meu nome é Jorge Roncalli, sou investigador de Polícia aqui em Minas Gerais, já fui soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará, morei lá por um tempo, né? Já fui concursado também no IBGE, ou seja, estou há mais de 15 anos na Segurança Pública e vou trocar essa experiência com vocês aqui hoje, vou trazer um pouco da minha bagagem aqui com essa lei orgânica da Polícia Civil, né? Já estou na Polícia Civil há mais de 8 anos e aí é a lei que rege o nosso dia a dia dentro da instituição. Tranquilo? Então, sem mais delongas aqui, vou fazer a transição, vamos lá, dicas para PCMG, meu arroba aí, george.roncalli, minha rede social, meu Instagram. Tranquilo? Então, vamos lá, vamos pegar aí. Pessoal, é leitura, não tem jeito, é leitura, o que eu vou fazer aqui com vocês é uma leitura de alguns artigos, é uma explicação rápida para poder passar para a resolução de questões. Tranquilo? Nós vamos ter também a resolução de questões da Lei 129. Posteriormente, o Vale vai jogar também, eu estou gravando essa e posteriormente assistam essa e a aula também de resolução de questões da Lei 129. Tranquilo? Vamos começar. Artigo 1º, Lei Complementar 129 de 2013. Artigo 1º, esta Lei Complementar organiza a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, PCMG, define sua competência e dispõe sobre o regime jurídico dos integrantes das carreiras policiais civis. Tranquilo? Vamos lá. Artigo 2º, a PCMG, órgão autônomo, presta atenção nessas palavrinhas, tá? Autônomo, essencial à segurança pública, a realização da justiça e a defesa das instituições democráticas, fundada na promoção da cidadania, da dignidade humana e dos direitos e garantias fundamentais. Tem por objetivo no território do Estado, presta atenção que eles trocam isso aqui, eles trocam no território internacional, eles trocam a palavra, gente, por isso que eu falo, é leitura, é leitura aqui dos artigos da lei pegar, então eles colocam no território internacional, internacional, então assim, é só isso, pessoal, fazer a questão, ler os artigos com concentração, tira seu celular de perto e vamos ali fazer a leitura concentrado do que estamos fazendo a leitura ali, imprime a lei, grifa, usa marca-texto, caneta, tá certo? Vamos continuar. No território do Estado, em conformidade com o artigo 136 da Constituição do Estado, dentre outros. O exercício das funções de... Vamos lá. Um. Aqui agora, pessoal, você já tem que começar a tomar cuidado. Por quê? Olha como é que eles já colocam. Isso aí é uma questão pronta. Isso aí já é uma questão pronta. Olha a facilidade da banca de fazer uma questão com essas assertivas. Olha aí, tá aí, um, dois, três e quatro. Aí, olha, presta atenção. Ela só vai mudar, colocar um falso aí e a questão tá pronta. Tá prontinha. Por isso que eu falo que as questões de lei orgânica é contra o C, contra o V. Vamos lá. Um. Proteção da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Beleza. Isso aqui é a coisa básica. Proteção da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Isso é papel, né? Da Polícia Civil. Preservação da ordem e das seguranças públicas. Preservação das instituições políticas e jurídicas. Grifa isso aí, ó. Porque a pessoa pode, na hora, lá, tremer. Ah, será que tinha lá instituições políticas e jurídicas? Sim. Então, a Polícia Civil, ela vai manter a ordem. Ela vai preservar, né, as instituições políticas e jurídicas. Grifa aí. Apuração das infrações penais e dos atos infracionais, tá certo? Então, nós temos que as infrações, né, penais e os atos infracionais. O que é ato infracional, professor? É aqueles atos, né, vamos dizer assim, é um crime cometido, né, por menor infrator, tá certo? Então, são os atos infracionais, né, são análogos ao crime de tráfico, análogos ao crime de homicídio. Então, são as infrações penais, né, também que vai ser colocada. E os atos infracionais, tá ok? Nos crimes, né, de menor potencial ofensivo, exercício da polícia judiciária e cooperação com as autoridades judiciárias, civis e militares, em assuntos de segurança interna. Pessoal, então é isso aí. A Polícia Civil, então, ela vai ajudar nessas apurações aí, né, das infrações penais e atos infracionais. Não perca isso aí, grife esses assuntos, tá ok? Vamos para o artigo terceiro. Isso aí, direto, é cobrado em prova, tá, pessoal? Esse artigo segundo aí. Artigo terceiro. A PCMG rege-se pelos princípios constitucionais. É o famoso limpe, né, pessoal? Se está na Constituição, tá, né, porque as leis orgânicas, normalmente, pessoal, elas são 70% aí, cópias de leis orgânicas de outros estados também, e vai absorver o quê? O pouco da Constituição Federal e das Constituições dos Estados, tá certo? Então, normalmente, elas buscam esses princípios aí, que são princípios constitucionais, estaduais e federais, e colocam aí nos textos iniciais das suas leis orgânicas. Vamos lá. A PCMG rege-se pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e deve ainda observar na sua atuação. Vamos lá, outra questãozinha que pode ser questão pronta aí, olha aí. Vamos lá. A promoção dos direitos humanos, a participação e interação comunitária, a mediação de conflitos, o uso proporcional da força. Pessoal, é muito auto-explicativo, né, alguns artigos. É só constante leitura, como eu disse, para poder, se vier cobrando, eles trocarem alguma dessas alternativas aqui, a gente não vacilar e não perder ponto. O atendimento ao público com prestreza, probidade, urbanidade, atenção, interesse, respeito, descrição, moderação e objetividade. Tá certo? Então, tranquilo também. A hierarquia e disciplina. Isso é preceito, né, de órgãos policiais. Nós devemos obediência, hierarquia e disciplina ao superior hierárquico, tranquilo? No nosso caso, o delegado de polícia, o inspetor, né, o inspetor-chefe, que é o chefe dos investigadores, tá ok? Então, e tudo isso aí nós devemos obediência, hierarquia e disciplina aí, tranquilo? Depois nós temos a integração com órgãos de segurança pública do sistema de defesa social. O que é isso aí, pessoal? Então, nós temos que ter a integração aí com a polícia militar, com a polícia penal, com o corpo de bombeiros, tá certo? Tudo isso aí fazendo parte dessa integração do sistema de segurança pública e defesa social. Tranquilo? Vamos lá para o artigo 4º da nossa lei. Artigo 4º. Além dos princípios referidos no artigo 3º, orientam a investigação criminal e o exercício das funções de polícia judiciária, a indisponibilidade do interesse público. O que é isso aí, pessoal? A indisponibilidade do interesse público. Vou voltar aqui. O Estado, ele não pode chegar e falar assim, ah, agora eu não quero investigar isso aqui, não. Não, não tem essa opção, não, entendeu? Ele é indisponível. Ele tem que ser investigado. Claro que existem algumas questões, algumas ações que são de interesse particular, certo? Depende de representação, da vontade da vítima. Mas outras não. E esse princípio, ele se é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Tranquilo? Vamos lá. A finalidade pública tem que ser o quê? Proporcional ao agravo, à coisa que aconteceu ali, tem que ser de forma proporcional. A obrigatoriedade de atuação da autoridade. A oficialidade tem que ser tratada por órgão oficial, tá certo? Tem que ser feito os relatórios ali por investigadores de polícia, escrivã de polícia, perito, delegado, tá certo? Então tem que ser órgão oficial. O sigilo em tese, né, tem que ser de forma o quê? Imparcial, pessoal. Tem que ter imparcialidade. Não, senão ali não gera problemas ali, né, tanto de sindicância, de problemas para o profissional. E o que a polícia espera? Que o inquérito, ele seja de forma imparcial, para poder colaborar com o poder judiciário, para a tomada de decisão, né, mais imparcial e justa possível, tá certo? E vamos continuar lá, observando-se ainda. Vamos lá. Vamos lá. Inciso 1. A investidura em cargo de carreira policial civil, que eu disse para vocês lá, né, tem que ser investido na carreira. A inevitabilidade da atuação da policial civil, tá certo? Então o policial civil tem que atuar, tem que ser inevitável. Tem que ser inafastabilidade da prestação do serviço policial civil, ou seja, esse serviço da polícia civil, né, tem que ser prestado, tipo ali, é, quando, é, por exemplo, a confecção de um boletim, de um boletim em ocorrência numa delegacia, o atendimento, né, ali humanitário tem que ser tratado, né, com as pessoas que chegarem para poder, né, fazer, representar, né, e seguir avante com o inquérito policial, tá certo? Indeclinabilidade do dever de apuração das infrações penais, o que eu disse, não pode escolher, né, aqui, ah, esse é mais fácil, esse é melhor, não, tem que ser apurado, né, tem que ser. Indivisibilidade da investigação criminal, tá certo? Ela tem que ser de forma indivisível, tranquilo, pessoal? Tem que ser prestado ali, é, tem que ter a interdisciplinariedade da investigação criminal. O que que significa isso, pessoal? É porque tem a troca de informações, tranquilo? Com a medicina, tem a, com a perícia, né, com órgãos ali que vão produzir provas objetivas, por isso que a investigação, ela é técnico-científica, tá certo? Então, não é só forma, não é só testemunha, não é só oral, então nós temos que produzir essas provas técnicas, tá certo? Para poder subsidiar o inquérito policial e, consequentemente, a ação penal lá no judiciário, tranquilo? Então, vamos lá passando. A uniformidade de procedimentos de policiais, tem que ter procedimentos padrões, né, pessoal? Tem que ser repetido aquilo ali, tem que ser encontrar no enquete, tem que encontrar no outro, da mesma forma ali, esses procedimentos, eles têm que ser uniformes. A busca da eficiência na investigação criminal e a repressão das infrações penais e dos atos infracionais, foi o que eu disse para vocês lá, né, pessoal? Então, tanto nos crimes, vamos dizer assim, vou falar de uma forma bem simples aqui para vocês entenderem, nos crimes que têm maior relevância, como também nos crimes de menor potencial ofensivo, infrações, né, atos infracionais cometidos também por menores, isso cabe, né, à polícia civil, tranquilo? Então, vamos lá, vamos seguindo aqui. Artigo 5º. A PCMG é assegurada autonomia administrativa e financeira, cabendo-lhe especialmente. Por que que eu coloquei aí, pessoal, já de forma grifada, é administrativa e financeira? Porque as bancas costumam trocar, já vi isso aqui em algumas questões, tá certo? Elas trocam essas palavras aí, administrativa e financeira, por outras palavras. Então, já pode grifar aí que isso aí é questão dada, tá certo? Se vier, não pode errar esse tipo de questão aí. Tá ok? Inciso 1. Elaborar a sua programação financeira anual e acompanhar e avaliar sua implantação segundo as dotações consignadas no orçamento do Estado, tá certo? Então, o governador do Estado, a Assembleia, eles têm a dotação orçamentária. O que é a dotação? O dinheiro que vai ser enviado para a polícia civil, que vai ser disponibilizado para ela poder trabalhar durante o ano, compra de viaturas, equipamentos, computadores, entendeu? Então, isso aí vai passar, né, ela tem a sua programação financeira, tem um setor na polícia civil que vai poder, vai fazer isso, né? Claro, vai ter que ter a assinatura da chefe de polícia, né? Vai ter que ter os órgãos competentes que a chefe, ela vai assinar, vai ver se está de acordo, tem um setor competente para poder fazer essa contabilidade, essa programação, vamos dizer assim, financeira. Tranquilo? Vamos lá, então. executar a contabilidade própria, adquirir materiais, viaturas e equipamentos específicos, né, que eu falei aqui para vocês. Parágrafo único. As atividades de planejamento e orçamento e de administração financeira e contabilidade subordinam-se administrativamente ao chefe da PCMG, tá certo? Que é a doutora Letícia Gamboja hoje, tá certo? Que é a nossa chefe de polícia atualmente, hoje nós estamos gravando esse vídeo, 19 de 4 de 2024, tá certo? E, tecnicamente, as secretarias de Estado e Planejamento e Gestão Fazendária, tá certo? Então, é... Então, lá, é SPGF que vai fazer a contabilidade, tá certo? Ela vai fazer todo o cálculo e passar para a chefe de polícia dar o aval dela, tá certo? Para ver se a doutora Letícia aprova ou pede para modificar alguma coisa nesse sentido aí, tranquilo? Então, qual que é a palavrinha mágica aqui? Autonomia administrativa e financeira, tranquilo? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui na leitura. Pulei agora alguns artigos. A leitura é obrigatória de todos os artigos, tá bom? Mas eu pulei aqui para o artigo 8º, para a gente ganhar tempo. Nós temos 30 minutos, aproximadamente 30, 40 minutos de aula. Não dá para a gente ver a lei toda, tá certo? Artigo 8º. A investigação criminal se destina à apuração de infrações penais e de atos infracionais, tá vendo? A leitura, ela vai se tornando, ela vai se repetindo, para subsidiar a realização da função jurisdicional do Estado, a adoção de políticas públicas para a proteção de pessoas e bens para a boa qualidade de vida social. Ou seja, pessoal, o que é isso aí? Eles vão usar esses dados da Polícia Civil, né? Para poder fazer quantitativo, né? De concurso público, de agentes, de viatura, né? Então, estatísticas de crime, se está aumentando, o que precisa poder fazer para melhorar essas estatísticas, operações da Polícia Civil, o que está necessitando nesse caso, tá certo? Então, isso aí, para isso que é utilizado, né? E muitas vezes para poder orientar, né? Essas promoções aí, essas práticas da Polícia Civil, tá ok? Artigo 9º. A função de Polícia Judiciária consiste, principalmente, no auxílio ao sistema de justiça criminal, para aplicação da lei penal, ou seja, o inquérito vai subsidiar a ação penal, né, pessoal? E processual, bem como nos registros e fiscalização de natureza regulamentar. Nada mais, choveu no molhado, tranquilo também. Vamos lá para o artigo 12. Artigo 12, são símbolos institucionais da PCMG. Pessoal, isso aí já foi questão de prova, até fiz aí um menemônico para vocês, tá vendo? O hino, o brasão, a logomarca, a bandeira e o distintivo, tá certo, pessoal? Então, pessoal, coloquei aí para vocês, olha aí, o Ibralobade, ou o pessoal coloca também, alguns já viram, alguns pessoal, Ibralombarde, entendeu? Mas só que o Ibralobade, que estão de laranja destacados para vocês aí, são símbolos institucionais da PCMG, tá certo aí, olha lá, o hino, o I, tá certo? O brasão, tá certo? Depois vai lá, logomarca, o bar de bandeira e o de distintivo, dica preciosa aqui do canal do Vale Concurso, tá certo? Então, decorou, falou em símbolos institucionais da Polícia Civil, não vai errar mais, já teve essa questão cobrada, tá dizendo? É o Ibralobade, tá certo? Ibralobade, então, é o artigo 12, tá certo? Símbolos institucionais da Polícia Civil de Minas Gerais, tranquilo? Vamos lá, então, voltando aqui, vamos para o próximo artigo. Trouxe para vocês aí, pessoal, o artigo 16, também vi ele muito cobrado em questões, artigo 16. Esses artigos que eu trouxe aqui foram os que eu vi mais cobrados, mas tem que ler todos, viu? Não quer dizer que caiu no último concurso, eles podem trocar os artigos, mas esses aí eu vi, esse 16 também, 17, tem vários artigos, esses artigos que eu estou lendo com vocês já foram questões de prova, tranquilo? Vamos lá. Artigo 16, planejar, coordenar, dirigir e executar, ressalvar da competência da União, tirando lá o que a PF vai fazer, as funções de polícia judiciária e apuração no território do Estado das infrações penais, exceto, grifa isso aí, militares. Crimes militares, pessoal, são apurados em IPMs, lá da Polícia Militar. Então, nós vamos fazer toda, coordenar, dirigir e executar todas as investigações que forem de competência, excetuando da Polícia Federal e da Polícia Militar no que couber a crimes militares, tá ok? Então, vamos lá, para o inciso 2. Preservar locais de crime com cenários e bens, apreender objetos, colher provas, intimar, pessoal, faz muita intimação, a gente faz muita intimação dos investigadores na rua, intimar, ouvir e acariar as pessoas, tá tendo dúvida ali no inquérito, quem tá falando mentira, né? Então, a gente ali, o delegado de polícia faz, o escrivão emite ali uma acariação, a gente chama as pessoas dentro do cartório e faz essa acariação ali dentro do inquérito para apurar e saber a verdade real, ele tentar se aproximar o mais próximo dessa verdade real, tá certo? Requisitar e realizar exames periciais, proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas e praticar os demais atos necessários à adequada apuração das infrações penais e dos atos infracionais na forma da legislação processual. Tudo isso, pessoal, obedecendo ao Código de Processo Penal, tá certo? Então, tranquilo também, auto-explicativo aí. Vamos lá. Inciso 3. Representar ao Poder Judiciário, por meio do delegado de polícia, pela decretação de medidas cautelares, pessoais e reais. Como? Como quais que o delegado vai representar? O delegado vai fazer uma peça, né? Que chama, vai representar o Poder Judiciário pelo quê? Prisão preventiva, né? Mandado de prisão. E temporária. Busque a apreensão, no caso das operações aqui, né? A gente vai para as operações lá da Polícia Civil e a gente sai com os mandados. A gente acorda cedo, né? Aí tem o briefing, né? Que a gente tem uma sala lá e tal e ali coloca no auditório. A gente tem as fotos, né? Dos alvos que nós vamos buscar ou aquilo que nós estamos buscando na casa deles, né? Se é celular, se é droga, se é arma. Então, assim, a gente tem os mandados de buscas expedidos pelo Poder Judiciário, que antes disso teve uma fase de investigação, né? Que os investigadores fizeram lá o levantamento, passou para o delegado de polícia e o delegado fez a representação. O que é isso, gente? Um pedido ao Poder Judiciário, o juiz. Eu estou precisando aqui de mandado nessa casa, nesse endereço, né? Por causa dessa pessoa aqui. Se for possível, né? Conceder também para ele, que tem indícios de participação dele no tráfico de drogas para poder mandar de prisão. Tem foto dele traficando, vídeo dele aqui, ó. Então, expede aí a prisão preventiva dele, entendeu? A gente já vai para casa para fazer busca, né? Mandado de busca ou mandado de busca e prisão conjuntamente, tá certo? Então, isso aí que é a função principal, dias de operações que vocês gostam aí, né? Que aí vai as viaturas, as equipes todas, né? O helicóptero dando apoio. E é aquilo ali que vocês estão querendo entrar, né? Isso, né? Para isso que vocês estudam na Polícia Civil. É isso aí. Então, vamos lá. Inciso 4. Organizar, cumprir e fazer cumprir os mandados judiciais de prisão e de busca domiciliar, que foi o que eu disse aqui agora, tá certo? Vamos lá. Cumprir as requisições do Poder Judiciário e do Ministério Público. Ou seja, tem um inquérito lá, faltou alguma coisa, né? Tem as cotas ministeriais. O Ministério Público pede para a gente realizar alguma diligência dentro do inquérito. Tá, tá faltando isso, tem que ouvir essa pessoa, intimar essa aqui, que eu tô com dúvida nisso. Seis, realizar correições e inspeções em caráter permanente ou extraordinário em atividades e repartições que atuem, bem como responsabilizar-se pelos procedimentos disciplinares destinados a apurar eventual prática de infrações atribuídas a servidores. O que é isso aí, pessoal? A corrigedoria, né, pessoal? Apurar alguma irregularidade de algum servidor. Sete, formalizar o inquérito policial, o termo circunstanciado de ocorrência. O que é isso? O TCO, né, crime de menor potencial ofensivo. E o procedimento para apuração de ato infracional. O que é isso aí, pessoal? Né, que eu falei com vocês que são os crimes análogos, né, cometidos lá pelo Estatuto da Criança e Adolescente, né, que são os menores, tá certo? Os anjinhos. Então, aí nós vamos lá apurar esse tipo de infração também, os atos infracionais, tá ok? Exercer o controle e a fiscalização de suas armas e munições, de explosivos. Grava isso aí, pessoal. Fogos de artifício. Muita gente nunca leu a lei. Aí nós chegamos lá, colocamos formalizar, né, coloca lá. Exercer controle de fiscalização, armas e munições, todo mundo sabe. Mas aí fogos de artifício e demais produtos controlados, observado a legislação federal específica. Aí o cara acha que isso aqui é pegadinha da banca, né, não. Tá certo? Então tá na lei, né, eu particularmente nunca vi fogos de artifício lá, né, mas tá na lei, então tá escrito. Tranquilo? Então, pra não achar que é pegadinha, grifa isso aí, ó. Tá certo? Nove. Exercer o registro de controle policial, especialmente no que tange a estabelecimentos de hospedagem, diversões públicas, comercialização de produtos controlados e prévio aviso relativo à realização de reuniões e eventos sociais e políticos em ambientes públicos. Nos termos lá, né, do inciso 16 do artigo 5º da Constituição da República também, né, cópia, quem tá estudando Direito Constitucional e não precisa ficar perdendo tempo com isso. Dez. Desenvolver atividades de ensino, extensão e pesquisa em caráter permanente, objetivando o aprimoramento de suas competências institucionais. Como é que a gente faz isso aí, pessoal? É dentro da Cadepol, tá certo? Dentro da Cadepol lá, nós estamos em, depois que forma, a gente tá em constante treinamento. Os cursos hoje são todos online, a gente tem acesso lá. Então, sem curso de 15 em 15 dias, a gente tá fazendo curso de aprimoramento, curso sobre nossos sistemas, entendeu? Cursos de investigações, de crime cibernético, de homicídio, dos nossos sistemas operacionais, PJE. Então, tudo isso aí, a gente faz esses treinamentos, né, inclusive cursos operacionais também, nós vamos pra estande de tiro. Então, assim, esses cursos, eles são fornecidos periodicamente. Onze. Revogado, né, pela Lei 24.313 de 2023. Pessoal, por que que eu trouxe isso aí? Ah, professor, tudo que for relativo a trânsito, pessoal, teve essa lei e foi retirado da Polícia Civil. Então, agora tem que ficar atento. Então, assim, pra você ver, o curso está extremamente, essa dica aqui está extremamente atualizada, tá certo? O que que nós temos aqui? A parte onde você vê que tem alguma coisa relativa a trânsito, teve essa lei e foi retirado, o Departamento de Trânsito, foi retirado de dentro da Polícia Civil de Minas Gerais. Mas eu vou ler lá o Onze. Está aqui que tinha lá. Organizar e executar as atividades de registro, controle e licenciamento de veículos automotores, a formação, a habilitação de condutores, o serviço de estatística, educação de trânsito e o julgamento de recursos administrativos. Não foi retirado totalmente ainda porque não foi criada ainda uma autarquia, não sei como vai ser feita essa forma, se vai ter concurso. Nós continuamos ainda aplicando exames de banca, de examinadores, para carteira de habilitação. Algumas vistorias veiculares ainda estão sendo feitas em delegacias, as que geram maiores problemas, maiores dúvidas, mas está em fase de implantação e, com o tempo, isso vai ser completamente retirado da Polícia Civil. Mas, para todos os efeitos, na lei, que é o que vale, pessoal, na lei está aí, está certo? Foi revogado. Está ok? Doze. Cooperar com órgãos municipais, estaduais e federais de segurança pública em assuntos relacionados com atividades de sua competência. O que é isso? Guarda municipal, por exemplo, pessoal. Treze. Promover interações para o uso dos bancos de dados disponíveis com os órgãos públicos municipais, estaduais e federais, bem como para o uso de bancos de dados disponíveis com iniciativa privada, observado e disposto no tal da Constituição da República. O que é isso aí? Trocar informações, né, pessoal? Trocar dados para poder ajudar na prevenção do crime. Organizar e executar os serviços de identificação civil e criminal, bem como gerir o acervo de banco de dados correspondentes, inclusive para atividades de perícia criminal. Pessoal, então nós temos aí um banco de dados, né, e inclusive de DNA que fica lá no caso de crimes, né, de violência sexual, então isso tem que ser compartilhado entre as polícias judiciárias, está ok? Então é isso aí que se trata. Vamos lá, vamos avançando aqui mais um pouquinho. Quinze. Promover o recrutamento, seleção, formação, aperfeiçoamento e o desenvolvimento profissional e cultural de seus servidores. O que é isso aí? Concurso, né, pessoal? Que é o que vocês estão querendo aí, que a gente sempre quer para poder oxigenar a tropa, não é isso? Dezesseis. Organizar e realizar ações de inteligência, bem como participar de sistemas integrados, de informações de órgãos públicos, municipais, estaduais, federais e entidades privadas. O que é isso aí? É câmeras, né, olho vivo, participar com a prefeitura, às vezes instalam câmeras, para tentar diminuir tráfico de drogas, homicídios e crimes também de menor potencial ofensivo. Som alto, né, perturbação do sossego. Organizar, vamos lá, dezessete. Organizar estatísticas criminais e realizar análise criminal. Isso aí é feito mensalmente. Dezoito. Promover outras políticas de segurança pública e defesa social nos limites de sua competência. Por exemplo, a gente fazia, né, blitz educativa, esse tipo de coisa, a polícia civil a gente fazia nos órgãos de trânsito e ajudava lá, né, palestras, em escolas, para poder ajudar na segurança pública. Parágrafo único. As funções constitucionais da PCMG são indelegáveis e somente podem ser desempenhadas por ocupantes das carreiras que a integram, tá certo? Ou seja, pessoal, a investigação é competência, tá certo? Indelegável da polícia civil, de acordo com a Constituição Federal, tá certo? Podem aí outras instituições fazerem? Pode. Mas aí é outra discussão para outro momento. Isso aí não cabe aqui nesse momento. O que está na lei é isso, tá certo? Que quem pode realizar investigação é somente a polícia civil. Tranquilo? As outras podem subsidiar, mas na lei é a polícia civil. Beleza. Artigo 17. São órgãos da PCMG. Agora começa a complicar e eles trocam aí, viu, pessoal? Presta atenção. Então nós temos da administração superior, que nós temos órgãos da administração e nós temos da administração superior, e eles trocam isso aí. Então presta atenção. Então esses aí são, que eu já vi muito cobrado, do artigo 17. São órgãos da PCMG da administração superior. Tá ok. Vamos lá. A linha A. Chefia da PCMG. Letra B. Chefia adjunta da PCMG. O conselho superior da PCMG. E a corrigedoria geral da polícia civil. O que vocês viram aí, pessoal? Tudo é com C. Tá certo? Tudo aí é com C. Chefia da PCMG. O que é chefia adjunta? É a chefia, vamos dizer assim, que trabalha ao lado. O braço direito do chefe de polícia é o delegado adjunto. O conselho superior, que são órgãos que formam esse conselho superior. Tá certo? É a corrigedoria de polícia. Então assim, nós vamos ver lá. Vai ter um artigo mais pra frente. E a corrigedoria geral de polícia. Todos esses aí, C, 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 fazem parte da administração superior. Tranquilo? Então, muito fácil, grava esse aí. Beleza? Vamos lá. O conselho, agora vai falar aí do conselho. Vamos lá. O conselho superior da PCMG é órgão da administração superior. Já tá falando que ele é um órgão da administração. O conselho superior da PCMG é um órgão da administração superior da PCMG, que tem a função de assessorar e auxiliar. Grava isso aí. Grifa isso aí. O conselho superior, ele tem a função de quê? De assessorar e auxiliar a chefia da PCMG. E possui a seguinte estrutura, entendeu? Então, pessoal, vamos lá. Grifa isso aí, que é assessorar e auxiliar o chefe de polícia. Porque algumas questões, você pode colocar que é só auxiliar o chefe de polícia e esquecer dessa palavrinha assessorar. Tranquilo? Então, vamos lá. E como é que é a sua estrutura? Como é que funciona? Como é que é dentro? Como é que é formado o conselho superior? É órgão especial, a câmara disciplinar e a câmara de planejamento e orçamento. Então, isso aí é a estrutura de quê? Do conselho superior da PCMG. Órgão especial, câmara disciplinar e câmara de planejamento e orçamento. Tranquilo? Então, presta atenção nisso aí, que você também já viu em questão em prova o artigo 24. Artigo 25. Compõe o conselho superior da PCMG. Artigo extremamente importante. Está falando que quem compõe o conselho superior. Quem faz parte do conselho superior da PCMG? O chefe da PCMG, que o presidirá. Então, quem que é o presidente? Quem que é o presidente do conselho superior? O chefe de polícia, é por óbvio, né? Então, vamos lá. O chefe da PCMG. O chefe adjunto da PCMG também participa, que é o 02. Ele é o 02 da Polícia Civil, tá certo? O delegado adjunto. Tranquilo? Depois nós temos o Corregedor-Geral de Polícia Civil. É o homem mais temido da Polícia Civil, né? Corregedor-Geral. Depois nós temos o Superintendente de Investigação e Polícia Judiciária. É o SIPJ. Tá certo? Então, o SIPJ participa do conselho superior. O chefe de gabinete da PCMG, tá certo? Aí nós tínhamos também outro que foi revogado, tá certo? Que era o diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais. Deixei aí, mas está revogado, tá certo? Na lei já está trazendo aí, ó. Lei tal, né? 24.313, que revogou. Que era o chefe do Departamento de Trânsito da Polícia Civil de Minas Gerais. Tranquilo? Então, presta atenção nas questões que trouxeram relativas a trânsito. Vamos lá. O diretor da Academia da Polícia Civil. Diretor da Acadepol, tá certo? O Superintendente de Informações e Inteligência Policial, tá certo? Que é SIP. S-I-I-P. A gente chama de SIP, tá certo? O Superintendente de Planejamento e Gestão Financeira. O que é isso aí? É o SPGF, tá certo? Que mexe com as finanças, com o tutu da Polícia Civil, tá certo? O Delegado Assistente da Chefia da PCMG. O Superintendente da Polícia Técnico-Científica, dos peritos lá, tá certo, pessoal? O Inspetor-Geral de Escrivães da Polícia Civil. Quer dizer, o chefe dos escrivães, que é o Inspetor-Geral dos Escrivães, vai estar lá. E pra finalizar, o Inspetor-Geral de Investigadores, o Inspetor-Chefe, o meu chefe, que fica lá. Nós temos o Inspetor-Geral, que fica lá em Belo Horizonte, que é dos investigadores no Estado de Minas Gerais. Tranquilo? Então, essa aí, tem que prestar atenção, ler com muita atenção esses artigos. E por fim, trouxe aí, ó pessoal, pra finalizar, o artigo 70. O policial civil poderá ainda afastar-se das suas funções do cargo para... Trouxe essa aí, que eu já vi em questão em prova também, falando das funções, como que o policial civil pode se afastar. Artigo 70. Exercer cargo público eletivo, no caso, né, de candidato, ou pra vereador, ou ser ele pra prefeito. Concorrer a cargo público eletivo, tá certo? No caso, ele estando exercendo cargo eletivo, ou concorrer a cargo eletivo. Vai sair pra candidatar vereador, por exemplo. Três, exercer cargo de secretário de Estado, de secretário adjunto, ou de subsecretário na Secretaria de Estado de Defesa Social, ou cargos correspondentes na Controladoria Geral do Estado. A linha B, de direção da Polícia Federal, nunca vi, mas tá na lei aí também. De ministro de Estado, só se o cara tiver um peixe, não, uma baleia, né, gente, pra poder exercer cargo de ministro de Estado. Letra D, de direção da Agência Brasileira de Informação, a BIM, é a mesma situação. E tratar de interesses particulares pelo prazo máximo de dois anos, tá certo, pessoal? Então, esses aqui foram os artigos que eu trouxe pra você, que eu vi, né, com mais relevância nas questões, tá certo? Tem que ler, imprimir e grifar a lei toda. Com 30, 40 minutos aqui, a gente não consegue passar a lei toda, mas esses aí foram os mais relevantes que eu vi. Nós vamos, em seguida, né, gravar as questões relativas às questões da Lei 129 e resolver questões, pessoal. Não tem segredo, tem que ler bastante a lei pra poder gravar e ficar aqui, ó, no sangue, tá certo? Vou me despedindo por aqui, forte abraço pra vocês aí, até a próxima, valeu! Fica com o Vale aí! Fica com o Vale aí!